Bom, meu nome é Ernesto Pereira, eu sou professor aqui no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos desde 1994. Eu gosto de trabalhar com eletroquímica, com técnicas eletroquímicas, com síntese de materiais utilizando técnicas eletroquímicas e ao longo dos anos eu aprendi também a caracterizar esses materiais. Bom, mas que materiais então que eu gosto de trabalhar? Bem da verdade, eu já trabalhei com materiais para eletrocatálise, que podem ser usados como eletrodos em células a combustível. Mais recentemente eu estou trabalhando com outros tipos de materiais para as células fotovoltaicas, já trabalhei bastante com polímeros condutores e atualmente eu estou trabalhando também com corrosão. Neste caso, nós estamos desenvolvendo novas técnicas baseado no acoplamento das técnicas eletroquímicas juntamente com filmar as reações e temos obtido uma série de resultados que não haviam sido descritos antes. Como formação, eu gosto muito mais de trabalhar com a pergunta do que com a resposta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem algumas linhas de pesquisa, como eu não encontrei as respostas que eu desejo, já fazem cerca de 16 anos que nós estamos trabalhando em busca delas. Isso que eu quero dizer é isso, é que as perguntas elas têm, são inesgotáveis o número de perguntas que eu posso fazer sobre um determinado tema. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, pode me escrever meu e-mail é ernesto.fiscar.br E aí 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 E aí